Imagina que você foi visitar um amigo, um familiar, enfim, que falam francês, que estão praticando, enfim. E surge aí, de repente, em algum lugar, em algum momento, numa dessas visitas, sei lá. Vai que rola uma paquera. E agora? Olha que tipo de frases que alguém pode falar para você, ou você pode falar para alguém, vai saber. Tu atends, quel can? Você está aguardando alguém? Ah, olha essa frase, tá? Tu atends, quel can? Você está aguardando alguém? Agora, às vezes a pessoa quer só chegar junto ali e começar uma conversa, igual a gente faz assim, né? Ah, nossa, está fazendo calor hoje, né? Olha lá. Il fait très chaud aujourd'hui. Olha os R's, pessoal. Il fait très chaud aujourd'hui. Il fait très chaud aujourd'hui. Ai, está fazendo muito calor hoje. Está certo?